Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossa família. Amém! Boa aula e uma boa tarde! Vamos fazer a nossa chamada? Manuela, fala pra tia assim, ó. Presente! Beatriz, presente! Gabriela, presente! Davi, presente! João Lucas, presente! Catarina, presente! Alice, presente! Marco Antônio, presente! Muito bem, agora que estão todos aí presentes, né? Na aulinha, vamos começar. Ontem foi dia 13, hoje é 14. 14 de julho. Ontem foi segunda, hoje é terça-feira. Estamos no inverno, hoje já choveu, já ficou nublado, agora tá de sol, né? Mas o tempo tá louco. Estamos no mês de julho do ano de 2020. E o dia, a tia colocou um ensolarado, porque agora está ensolarado. Mas estava até chuviscando, né? E a tia tá com frio. Vocês estão com frio aí? A tia tá aqui. Muito bem, crianças. Hoje, a tia, tirar esse B aqui, porque hoje nós não vamos falar do B do bolo. Hoje nós vamos falar de uma nova família. Hoje é dia de estudar famílias. Quem lembra qual foi a última letra que nós estudamos? Quem lembra? Vamos ver quem tá esperto aí. Foi a família do... Do... Que... Lembra? Que a tia Onara ensinou a família do quê? Olha lá, ó. E falou que ele tem dois irmãozinhos. O quê... E o quê? Lembra? Que de queijo e o quê de quibe. Né? Nós já estudamos, então, a família do quê. E o U tá sempre no meio, porque ele é o melhor amigo do quê. Ele tem que ficar do ladinho do quê, né? Então, ele fica no meio. E depois que vai a vogal que faz o som, ó. Que... E, né? Qui... I... Então, ó. Aqui a gente põe a vogal do som. Que... Se é E. Que... Que... I... Certo? Mas hoje nós não vamos estudar o quê, não. Que nós já estudamos, já fizemos até ditado. Hoje nós vamos estudar... Olha só. A... R... E nós vamos estudar a família dele, né? Já tinha procurar aqui o R da tia. Pra mostrar pra vocês. Ó. Vou mostrando aqui o que vai saindo. O P... O P... O Q, né? O P... O... N... M... L... L... K... J... I... I... H... G... F... E... D... C... 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 U... U... Ué, será que não tem um R aqui? S... S... I... R... Achei! Essas aqui a gente ainda não viu. E a gente já viu isso tudo aqui, hein? Nossa! Olha que tanto que a gente já viu. Olha! E hoje nós vamos ver o R. Isso tudo aqui a gente já viu. Muito bem. Então, a gente vai colocar ali no quadro. A letrinha R. Tem uma mulher ali que a gente pode falar assim, ó. R de Q que tá escrito aí. Ali tem o nome. Tá escrito o nome de uma... Personagem de um livrinho de histórias. É a Rosebela. Rosebela. Viu? Olha lá. A Rosebela. Ela veio trazer a letrinha R. Olha lá. Então, aqui nós temos o R maiúsculo. Que a gente usa muito essa letra, né? Que é a letra bastão. O R minúsculo. O R minúsculo. O R maiúsculo cursivo. E o R minúsculo cursivo. E aqui ela trouxe o nome que vocês também podem conseguir ler com a tia. Rosebela. Rosebela. Tia, mas qual é o som do R? Vamos arranhar a garganta. Tem que sair esse barulho, ó. O som do R faz esse barulho. R... R... Parece que a gente tá com alguma coisinha aqui presa, ó. R... Viu? E a gente solta com a vogal, ó. Rá. Ré. Rí. Ró. Rú. Olha só. Olha aqui. O filho da tia hoje, o Rafa. Ele desenhou para nós. Quem sabe o que é isso que ele desenhou? Um robô. Olha que robô bonito que ele fez. A tia amou esse robô dele. Ficou bem legal, né? E ainda pôs um robô, ó. Que sai a garra dele aqui, a mão, segurando um passarinho. Que gracinha, né? Muito bem. Olha só. Olha a família dele aqui, ó. Rá. Ré. Rí. Ró. Rú. Olha o R minúsculo. Rá. Ré. Rí. Ró. Rú. Rá de que, ó. Rá. Rádio. Rá. Tô. Rá. Banete. Rá. Bô. Que mais? Rá. Fael. É o nome do filho da tia. Rá. Fá. Rá. Então, olha. Rá. Raiz. Tudo sai esse som, né? Rá. Rá. Agora vamos no som do Rê. Rê. A tia escreveu. Rê. 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 Rê de que? Rê-dê. Rê-dê. Rê-ló-gi-ô. Agora vamos no ri. Ri. Rio. Ricardo. Rico. Rita. Viu o som do ri? Ri. Ri-no-se-ron-te. Agora vamos no ro. Rô-bô. Rô-do. Rô-do-vi-a-ria. Rô-ma. Rô-mã. Rô-má-rio. Rô-berto. Rô-naldo. Tem muito nome com Rô, né? Agora com Rú. Rú. Rô-tê. Rô-a. Rô-mã-ru. Já vê que é... Rui. Rô-i-do. Tudo com o som do Rô. Rô. Viram? Então vamos falar com a tia novamente. gente. Rá. Ré. Ri. Ró. Rú. R de robô. E o som dele é o... Rô-r. Depois a tia vai mandar a foto dele pra vocês copiarem numa folha a família do R, tá? Muito bem. Então a tia vai colocar aqui algumas palavrinhas pra gente ler e depois pra quem quiser copiar. Vamos lá. Primeira palavrinha. Olha lá. R com A. O que a tia falou que forma? Rá. T com O, forma Tô. Nós ainda vamos ver, mas vocês já vão se familiarizando. Rá. Tô. Rá. Tô. R com A. Rá. B com O. Bô. O que formou? Rá. Bô. Rabo. Rabo do boi, do cavalo, do cachorro, né? Rabo. Rabo de cavalo, né? Depois. Olha lá. Lê o pedacinho e tem o I separado. R com E. Rê. O I tá sozinho, então a gente só fala I. Rê e I. Rê. Da rainha, né? Rê. Vamos ler os pedacinhos? R com E. Rê. N com A. N com A. Ná. T com A. Tá. Rê. Ná. Tá. Rê. Renata. É um nome. E aqui, quem sabe o que que a gente escreveu? R com I. Rê. C com O. Não é só não, hein? C com O. Co. Do Cacocu. Co. Então, o que 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 tá escrito lá? Rê. Co. Rico. Pessoal, quando é rica, cheia do dinheiro, né? Rico. Agora, o nome. R com I. Ri. T com A. Tá. Ri. Tá. Rita. Rita. É um nome. Aqui. Quem sabe? O que que tá escrito lá? R com U. Rú. 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 A. O A tá sozinho. Rú. 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 E depois? O nome. R com U. Rú. I. Rúi. É um nome também, tá? Rúi. A tia pulou o Rú. Vou escrever aqui. R com O. Rú. D com O. Dó. R com O. Rú. D com O. Dó. O que que formou lá? Rô. Dó. Rô. Dó. Que puxa a água da mamãe, né? Do papai também. Rô. Dó. Agora aqui. Vamos ver quem vai conseguir ler. Quem sabe? R com O. O Rô. O U tá sozinho. Rô. U. P com A. Pá. P com A. Pá. Então, o que que formou lá? Rô. U. Pá. Roupa. Nossa roupa. 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 Viu? Viu que legal? Hoje, então, nós aprendemos essa família do R. O R, crianças. É um R forte. Quando ele começa. Então, o som dele é bem forte. Rato. Rato. Rá. Bô. Rô. Ronaldo. Rui. Rute. Rua. Rico. Rita. Rebeca. Rima. Rabanete. Romário. Rui. Rui. Muito bem. Esse é o R, ó, forte, porque ele começa a palavra, ele tá no começo. Então, ele é bem forte. Ele tá bem forte. Amanhã, nós vamos estudar o R, que fica no meio da palavrinha, que ele é mais fraquinho, tá? Então, amanhã a gente estuda o R fraco. Hoje, a gente estudou o R forte, certo? Então, o que vocês vão fazer pra tia hoje? Procurar nas revistas palavras que comecem assim, ó. Rá, ré, ri. Ró, ru. E vão colar numa folha sulfite. Palavras que começam com R, certo? Essa é a tarefa de hoje. E também, fazer a cópia dessa folhinha da família silábica. E a tia vai tirar uma foto das palavrinhas que nós lemos. Quem quiser fazer a cópia, também pode. Não é obrigado. A tia quer que copie essa folha amarela. O do quadrinho é quem quiser, tá? Que às vezes a pessoa quer copiar, tá com vontade, quer escrever, quer treinar a letrinha, quer treinar a leitura, aí copia, tá bom? E procurar nas revistas palavrinhas com o som do R. Rá, ré, ri. Ró, ru. Muito bem. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Da família silábica da letrinha R. Tá? Estamos quase acabando o nosso alfabeto. Falta poucas letrinhas. Que logo, logo nós vamos ver. Olha. Falta o S que nós vamos ver. Deixa eu ver o que mais aqui que falta. O T que nós vamos ver. V. Falta o X. Falta o W. Falta o Y. E o Z. Todas essas letrinhas aqui que ainda faltam. Tem famílias também. Que nós vamos estudar logo, logo. Tá? Então, ainda faltam essas letras pra gente acabar o nosso alfabeto. Mas estamos quase acabando. E a tia tá muito feliz. Porque vocês estão conseguindo a juntar as sílabas. Viu? A tia tá muito contente. E quem não está, que às vezes ainda tá confundindo, não precisa ficar triste. Tá bom? Porque nós temos todo o tempo ainda pra aprender. Esse ano, ainda tem o resto do ano. O ano que vem, quando vocês forem lá pro primeiro ano. Que a tia fala que vocês vão aprender muitas coisas. Vocês também vão aprender. Vão voltar tudo isso. Vai aprender o Babé Bibobu de novo. O Cacocu. Dadé de Dodu. Até o Z. A professora vai falar tudo de novo. E quem já sabe, é bom. Porque vai chegar lá e já vai saber. Olha que legal. Vai olhar no quadro e já vai ler pra professora. Viu que bom? E quem não sabe, vai aprender de novo. Tá bom, crianças? Então, nada de tristeza. Tá? Manda tristeza embora. Xô, xô, tristeza. Um beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus. E mãos à obra aí. Beijo. E aí, tchau.